Eu dei um beijo numa flor Pra expressar o meu amor Jeito simples de falar Se você me pede um beijo Eu vou correndo pra te dar Beijo é bom pra que negar Eu sou do bem, eu faço bem E esse amor me leva além Eu vou pra onde a vida me leva O amor está no ar Um passarinho me falou Que essa onda se espalhou E quando você menos esperar Essa onda vai te pegar O amor está aí Bate na sua porta só você ouvir O amor se entregar Se ele tá batendo deixa ele entrar O amor está aí Toc, toc, toc Só você não ouvir O amor se entregar Se ele tá batendo deixa ele entrar Oh, 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 oh É bom pra quem nega Eu sou do bem, eu faço o bem E esse amor me leva além Eu vou pra onde a vida me leva O amor está no ar Um passarinho me falou Que essa onda se espalhou E quando você menos esperar Essa onda vai te pegar O amor está aí Bate nas portas, só você ouvir Ao amor se entregar Se ele tá batendo, deixa ele entrar O amor está aí Tó, tó, tó Que só você ouvir Ao amor se entregar Se ele tá batendo, deixa ele entrar O amor está aí Bate nas portas, só você ouvir Ao amor se entregar Se ele tá batendo, deixa ele entrar Com o amor cair Tó, tó, tó É só você ouvir Deixa o amor entrar Deixa o amor entrar Tó, tó, tó Tó, tó Tó, tó Ele tá batendo Ele tá batendo Deixa o amor entrar Deixa o amor entrar Deixa o amor entrar Deixa o amor entrar Eu sei que muitos vão dizer Que eu não sirvo pra você Eu sei que muitos vão tentar destruir Nosso amor Mas mesmo assim Eu sei que nós Vamos seguir em frente Porque a gente foi feito pro outro Eu quero é estar com você Não importa o que pense os outros Mesmo que o mundo inteiro se vire contra nós As amigas e os amigos se afastem de nós Mesmo assim Se for com você Eu vou até o fim Amor incondicional Eu faço o impossível Se preciso for Eu brigo com o mundo Defender esse amor Não importa nem um pouco Pro que vão dizer Amor incondicional Amor incondicional Eu faço o impossível Se preciso for Eu brigo com o mundo Defender esse amor Não importa nem um pouco Pro que vão dizer Porque amo você Porque amo você Eu sei que muitos vão dizer Que eu não sirvo pra você Eu sei que muitos vão tentar destruir Nosso amor Mas mesmo assim Eu sei que nós Vamos seguir em frente Porque a gente foi feito pro outro Eu quero é estar com você Não importa o que pense os outros Mesmo que o mundo inteiro se vire contra nós As amigas e os amigos se afastem de nós Mesmo assim Se for com você Eu vou até o fim Amor incondicional Eu faço o impossível Se preciso for Eu brigo com o mundo Defender esse amor Não importa nem um pouco Pro que vão dizer Amor incondicional Sou impossível Se preciso for Eu brigo com o mundo Defender esse amor Não importa nem um pouco Pro que vão dizer Porque amo você Porque amo você Porque amo você Porque amo você Ou Word Oh 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 Música Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber, palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela Tomando cirote, curtindo na balada Só dando um virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela Tomando cirote, curtindo na balada Só dando um virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira